Sou da África Latina Isso é muito natural Que eu sinta muita estima Pelo velho Portugal Sou da África Latina Sou do século XXI Nossa gente está por cima Todos juntos somos um Gosto de vestir o que é bonito Ser alegre e ser sempre jovial Gosto muito de sair contigo Só não gosto é que me deixem ficar mal Discussão não é comigo Não tenho essas frescuras Gosto de curtir um bom amigo Ai que a vida só é boa com ternura Sou da África Latina E é muito natural Que eu sinta muita estima Pelo velho Portugal Sou da África Latina Trago amor no coração